O que eu quero é minha vida É só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de ver você Diz o que eu posso fazer Pra convencer você Do meu amor E te espero como um sonho Eu preciso te encontrar Eu vou tuas horas, baby Pra te ver chegar Parei, pensei Busquei o novo amor Achei, busquei e amei Que todo o mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Outro ano cedo quando eu acordei Sabe a primeira coisa que eu lembrei O teu olhar Vem me beija, vem me beija Vem me namorar Quero... Vem dançar comigo Meu amor, vem balançar Vem dançar comigo Meu amor, vem me abraçar Vem dançar comigo Meu amor, vem balançar Vem dançar comigo Meu amor, vem me abraçar Adorar Não quero fazer parte Dessa história Não sou seu objeto de desejo Fiquei longe de mim Esqueça do meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Te amei Eu posso ter quebrar Te amei Foi amor de verdade Te amei Como eu te amei Te amei Como ninguém do mundo Te amei Sentimento profundo Te amei Como eu te amei Não vou deixar você partir Você é minha razão de existir Sem seu amor Não sei viver Minha vida não tem graça sem você Minha vida não é vida sem você Não, 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 não é Minha vida não é vida sem você Não, 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 não é Minha vida não é vida sem você 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 Obrigado.